Olá perfumados, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no canal para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vim mostrar aqui pra vocês todos os meus perfumes novos da coleção, tá? Coleção entre aspas, né? Mas de fato, gente, tô com muito perfume. Enfim, eu fiz um resumão, né? Colhi aqui todos os perfumes que eu adquiri e ganhei até o momento, tá? Juntei tudo e vim mostrar agora aqui pra vocês. E já adianto, ainda tá vindo muita coisa pra ter conteúdo aqui bacana pra vocês. Inclusive muitas novidades de perfume importado. Aguardem, tá bom? Mas enfim, recolhi aqui todos os perfumes que eu trouxe, né? Todos os perfumes novos na minha coleção e vim mostrar agora pra vocês, tá bom? E por último eu vou mostrar o mais queridinho, que foi o meu presente de aniversário. Quem me acompanha aqui já sabe qual é. Mas enfim, recolhi aqui tudo e vim mostrar hoje pra vocês. Bora lá porque é bastante coisa. Tem, né, o Laloa Blue que chegou pra mim. Já tá aqui no finalzinho, mas faz tempo que eu não uso ele. Tô até com saudade de usar. Esse aqui é contratipo do Angel, inclusive já tem resenha dele no canal. Chegou também Luisa Bruna Intensa, que também tem resenha no canal. Que é um perfume que me surpreendeu muito da Avon. Eu não esperava tanto desse perfume, mas ele me surpreendeu de uma forma muito bacana, tá? Tem resenha dele também no canal e é novo na coleção. Novo entre aspas, né? Porque já tá bem usado aqui. Mas chegou recentemente pra mim. Masculino chegou pra mim o One Million Parfum da Paco Rabanne. Esse perfume lindo aqui, esse frasco belíssimo. Tá? Esse mês vai sair resenha dele, tá? Prometo pra vocês. Aguardem. Outro novo na minha coleção, ó. Coisa linda. Também novo importado é o 8 Play da Mary Kay, tá? Inclusive vou fazer resenha dele também em breve. Que é um perfuminho super jovial, super dia-a-dia, super gostosinho. Tá? Aguardem. Inclusive dá pra ser usado até no verão. Chegou pra mim também esses contratipos aqui da Pocket Parfum. Ó. Chegou bem mais coisas. Mas pra mostrar aqui pra vocês ia ficar muito longo o vídeo. Esses perfumes aqui, ó. Da Pocket Parfum, que são perfumes contratipos. Inclusive, gente, esse aqui que é o Saga. Ele é inspirado no Hypnoric Poison, o The Parfum. Então eu tô testando já ele. Pra fazer resenha pra vocês. Pra ver se realmente ele é parecido com o Hypnoric Poison, o The Parfum. Que é o meu perfume favorito da vida, tá? Aí chegou bastante coisa. Fiz um vídeo, né? Mostrando tudo que chegou. Vou deixar aqui em cima, tá? Também na descrição do vídeo. Pra vocês conferirem tudo que chegou desta nova marca de contratipos. Tá bom? Da Guido Decantes, minha gente. Sempre chega muita coisa. Olha pra isso. Muita coisa. Chegou muitos decantes, tá? Muitos decantes mesmo. E olha que nem deu pra colocar todos os decantes que chegaram aqui nessa caixinha. Mas assim, tem muita coisa bacana, tá? Tem lançamentos. Tem perfumes que eu era doido pra conhecer. Tem perfume de nicho. Então assim, aguardem bastante conteúdo bacana aqui pra vocês. Porque a Guido Decantes arrasa, né gente? Ó, tem do Olympia Intense. Que eu vou fazer resenha pra vocês em breve. Tem aqui, deixa eu ver, o Dioradicti. Que eu comprei também. Inocente da Mugler. Que em breve farei resenha. Enfim, chegou bastante coisa. Tem bastante coisa da Guido. Gente, eu praticamente tenho uma coleção de perfumaria. Tenho uma coleção de perfumes só de decantes. Mas se eu quiser abrir uma perfumaria, eu abro. Porque de tanto decante que eu tenho dos perfumes. Mas enfim, Guido Decantes sempre arrasa. E eu amo bastante. Chegou bastante coisa. Da Natura, vou mostrar aqui. O Luna Absoluta, né? Vocês já conhecem, né? Tão novidade. Mas vou mostrar aqui pra vocês, né? Que eu recolhi todos os perfumes que eu comprei e ganhei ultimamente. Muito gostosinho. Tem resenha dele aqui também no canal. Da Natura também, o Crisca Delírio, né? Que é o meu vício. Perfumar maravilhoso. Onde já tá? Inclusive. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu amo. Crisca Delírio. E, gente, eu ganhei... Vocês lembram daquele vlog que eu fiz no shopping com Jandira e tal? E no finalzinho eu mostrei uma sacola repleta de perfumes que eu ganhei. Sim, gente. Eu ganhei três perfumes da Jandira. Essa é maravilhosa. Ó, eu ganhei um Crisca Drama. Que eu não tinha ainda na minha coleção. Vou fazer resenha pra vocês, tá? Um Crisca Drama. E o Crisca Mania. Agora eu tenho de volta na minha coleção o Crisca Mania. Ela não deu certo pra ela. Ela pegou e me presenteou. Então, ó. Em breve eu farei um vídeo, tá? Indicando pra vocês. Falando um pouco mais dessa linha Crisca da Natura, tá? Aguardem resenha do Crisca Drama. Que não tem ainda aqui no canal. Só tem do Mania e do Delírio. Do Drama eu irei fazer em breve. Tá? E também falar... Vou fazer um vídeo falando de todos os perfumes Crisca. Da linha Crisca. Inclusive, gente. Esse Mania é muito gostoso. Muito gostoso. Pena que eu não tenho como fazer mais backup. Mas ele é muito bom. Da Jandira também eu ganhei o Stark. Da Mahogany. Que esse aqui é masculino. Eu farei resenha dele também pra vocês, tá? Ele é bem famoso da Mahogany. Perfume bem aromático. Bem fujer. Tá? Ótimo pro dia a dia. Trabalho bem, assim, elegante até. Tá? O Stark. E também ganhei o Abcinto. Da Água de Cheiro. Da Jandira. Essa maravilhosa. Esse... Eu tô... Esse frasco, gente. Pessoalmente. Ele é uma coisa linda. Sério. É uma coisa linda. Ele é um roxo. Assim, parece um... Realmente um perfume de vampiro. Um perfume de bruxa. Sei lá. Muito bom. Tá? Esse frasco é muito lindo. E também em breve farei resenha pra vocês. É um perfumão, viu? Perfumão. E agora, gente. Eu vou mostrar aqui pra vocês o meu presente de aniversário. Que pra mim foi a melhor compra do ano. Porque eu me presenteei e tal. E era um perfume que eu desejava muito. Eu já tenho ele. Só que era do pequenininho e tava acabando. E o meu sonho, meu desejo era ter um de 80ml. E não só veio um de 80ml, mas gente. Quando Deus manda. Quando Deus quer. Ele manda de coisa boa. Coisa do melhor. Não só foi o perfume. E sim, foi o kit que eu comprei. Tá? Foi o kit do Lanterdy da Givenchy EDP. Gente, olha que coisa linda. Eu vou guardar essa caixa pro resto da minha vida. Pro resto da minha... Na verdade, eu só comprei esse kit por conta dessa caixa. Mentira. Tô brincando. Mas essa caixa é belíssima, gente. É dura e tal. Bem resistente. Amém. Enfim. Foi meu presente de aniversário adiantado. Meu aniversário é dia 21 de outubro. E eu me presentei com esta lindeza aqui. Olha pra isso, gente. Tá mais de pertinho. Ó. Vem o hidratante. O perfume, né? De 80ml. E a miniatura. De 10ml. Ai, meu presente de aniversário. Tá? Então foi a melhor chegada que eu pude ter. Que foi um perfume que eu tava desejando muito. E agora, meu amor. Eu tenho um litrão pra poder borrifar 10ml de vezes. E sair exalando o Lanterdipo por aí. Tá bom? Então é isso. Então, meus amores. Foi tudo isso que tem aqui de novo nos perfuminhos. Alguns já chegaram por bastante tempo. Outros são realmente bem recentes. Tá? Mas pra quem... Esse vídeo foi pra quem realmente não conseguiu acompanhar todos os vídeos. Todas as novidades. Então eu vim... Resolvi juntar tudo. E mostrar aqui pra vocês. Tá bom? Todas as resenhas que já tiver aqui desses perfumes. Eu vou colocar na descrição do vídeo. Pra vocês assistirem. Quem ainda não assistiu. Tá bom? Então... Grande beijo, meus amores. E até o próximo vídeo. E tchau. Tchau. Tchau.